Bom dia! Bom dia! Bom dia! Bom dia! Bom dia! Gente, terceiro horário É... Eu tinha conversado antes com vocês Viu? Sobre tal de moninha Boa tarde pra vocês Boa alegria pra vocês, né? Então Vamos começar a aula, né? Nós estamos nos dedos pra conversar Pra conversar eu tava fora do alcance Viu? Em silêncio! Viu? O madrinha de vocês condenou esse vídeo Pra vocês este domingo, de novo, né? Que os pastos de... De radiações e escândalos Que... é português, né? Agora, né? Então tá... Muito bem o que tá conversando aqui Demória! Viu? Viu, então, tá rando pra mim? Ó fundão aí, pra bosta de Deus! Gente, agora vamos Trabalhar no redição agora O xerife me deu um quadro aqui Pra trabalhar com vocês Não sei onde eu deixei Vou explicar pra vocês O verbo singular O verbo particular O verbo se chama assim Quando você está em movimento De alguma língua Falando o verbo da letra Ele caracteriza qualquer um de vocês Escuta Então, se eles Se chama verbo diante, verbo ser Então Contamina muito isso O verbo esteve na linha certa Mas se reduzou Mas se complicou o verbo O verbo ser singular, ser particular Ele contamina Várias coisas diante Pra saber muitas tradições Dos verbos singulares Que estão De ações De menos Conexão De verbos De verbos Então é isso Eu não trouxe o quadro O Corflux comprou pra mim Deu de presente Né E foi o dia do chefe da polícia Então Ontem foi o dia do chefe da polícia Ele me deu o quadro Não sei onde eu deixei Mas Não dá nem tempo de buscar Não vou buscar Silêncio, viu? Nunca vi uma conversa Vou buscar meu quadro Skelti Vou buscar meu quadro Fifurrei Paso Estou Betendo Segura deciding São São Fen Filhaupt Ficみ Será Minha Funk Filhaupt 流 scholar divida Achei o quadro, esse quadro aqui é branco, ele é singular, na meta do professor, né? O Goflux me deu uma caneta vermelha, uma caneta azul aqui, mas ela é tipo uma canetinha de contornar, ela tem tinta, ela tem cera, tem tudo, quero que você se escuta aqui no conversa não! Então tá, singular, né? Que faz o organismo com o Romano, né? Singular são metidas, pode contemplar os outros aqui, né? Pode participar o singular, o objeto direto, né? Eu quero que vocês prestem atenção aqui e copiem no caderno de vocês, Silêncio! Se hoje o motivo de tirar da sala, viu? Motivo! Gente, esse verbo aqui que eu risquei no quadro, opções do quadro se chama verbo singular, porque vocês estão caracterizando a língua alfabeto do humano, alfabeto humano, o otis sabe tudo disso e vai explicar pra vocês, senão depois, o otis, a maioria de vocês, porque ele vai explicar pra vocês a redução do verbo e vai caracterizar, né? O verbo vai certificar cada um dos verbos inúmeros e você presta atenção aqui, não conversa, por favor! então, o verbo tá indicando aqui as áreas do verbo, ele tem o mesmo risco, tem a mesma condição do verbo e eles caracterizam simplesmente, tipo assim, se você caracteriza o verbo e tá riscando pra esse organismo, esse tal do verbo singular e o verbo alfabeto humano, né? O alfabeto humano é vários que você pode caracterizar, né? Você pode encontrar várias regiões do verbo, combina característica, né? Que tem conjugar verbo, tipo, um homem caiu de bicicleta, conjuga o verbo, né? O passado, o presente e ele tá lá, né? Conjuga o verbo lá, né? Fica mais emocionante, né? Os caminhativos, você precisa caracterizar o verbo de baixo e os usuários do verbo se classifica, né? E eles retornam a si mesmo, se vocês concordarem com isso, é meio que pedir um presente, né? O passado, o futuro, seja caracterizado e ele se caracteriza, faz as suas partes interiores e depois se acusa. Então, essas coisas de verbo, essas coisas, vocês estão olhezeiros, trabalhar com simplesmente, né? Como eles, acorda que tem qualquer ações, não conversam. Então, alterações de auto-interesse, né? Tem o singular, escreve aqui junto comigo. Alfabeto humano. Silêncio. Predicativo do presente. São quatro edições. Do presente. Futuro do passado. Então, singular é quando a pessoa está, está retomente, está caracterizando algum singular e você está multiplicando o verbo, está falando ao mesmo tempo, a pergunta que ele está te dando, né? Te dá a mesma pergunta. Você fica, é, conduzindo o verbo de antes, né? São atrizados, são, são feitos. Então, simplesmente isso. Predicativo do presente. Quando você está realizando, está falando algo para ele, né? Você está reduzindo algo algum para ele dizer, né? Fazer o tempo de todo mundo com o verbo que está transmitindo o verbo direto. Se não seja por algoritmo, né? Alfabeto humano. Você está conduzindo as letras, está reduzindo as letras e está falando o mesmo algoritmo. Porque eles estão reduzindo a letra e o verbo está falando o verbo, né? Sem conversa! Então, é o verbo, ou seja, dos antes, o que poderá passar de limite, né? O verbo direto seja completo, ou seja, desano, né? Estamos reduzindo. Então, eu vou te deixar da sala com a boca. Com a boca aí! Para mostrar os... Então, futuro do presente. Você está reduzindo o presente, está multiplicando o auto-singular, né? Porque as vidas são inocentes, trabalham o mesmo verbo, né? E eles ficam digitados. Então, é muito simples isso, tá? Muito simples isso, o verbo. Mas não precisa de te deixar da sala, não, né, rapaz? Então, o verbo se igual a isso, se chama cada um do verbo. Que for reduzido, são multiplicado, silêncio! Então, gente, eu vou te deixar da sala mesmo! Se o verbo for reduzido, pode multiplicar um ao outro. Pode reduzir, né? Que as pessoas são muito... Caralhosamente, né? O verbo foi criticado. Então, copia isso aqui, já copiaram? Sim. Você que está conversando, não sei pra quê. Não sei pra quem está conversando. Se você fizer essa conversa, por quê? Então, simplesmente, o verbo vai nascer, vai dar outros dedos pra vocês. Vocês vão ficar sabendo, tá? Então tá. Boa noite pra vocês. Boas aulas, viu? Fique com Deus. Xerificado Gomes, na próxima aula, viu? Acho que eu vou ensinar o último horário, se eu ensinar pra vocês. Então, fique com Deus. Boas aulas pra vocês, viu? Falou! Boas aulas pra vocês.